a anita acessa o whatsapp aí lá mostra a estação whatsapp aí vai a pessoa que brincadeira hoje em dia com um com isso é isso aí mesmo acesse mesmo aí vai digitar e vai isso se comunica aí com sua mãe no seu whatsapp essa menina acessa aí o whatsapp vai cair escura vou botar pra frente pra você acessa o whatsapp vai acessa o whatsapp vai todo mundo vê que você também sabe acessa o whatsapp você não disse que você pequenininha que você não sabe acessa o whatsapp não diga ai vai diga ai que você sabe o whatsapp não é não vai falar nada não né whatsapp diga ai vai não isso whatsapp diga ai eu tô acessando o whatsapp isso minha filha acessa a mesma whatsapp que ele vai oh que goleira acessa ai vai manda mensagem ai pra sua mãe isso manda mensagem ai pra sua mãe é isso manda mensagem pra sua mãe manda mensagem ai pra ela vai pra ela de whatsapp entra no seu face ai também vai ela vai lá acessa pra ela se lembrar que ela tem que ter uma ursura que ela perde porque essa cara da velha tá conseguindo nada não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa, não lava o pé, porque não quer O sapo não lava o pé, não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa, não lava o pé, porque não quer Mas que chulé